Fala Traders! Estamos chegando ao final da série Mestres da Especulação. Durante essa jornada, eu me esforcei para passar todo o conhecimento que eu acumulei nos meus mais de 20 anos de mercado. E eu não escondi nada de você e espero que tenha aproveitado bem todo esse conteúdo. Caso ainda não tenha assistido aos episódios anteriores, eu estou deixando os links abaixo desse vídeo. Ainda dá tempo de você assistir, então corre lá! Agora, se você assistiu todos os episódios, eu não tenho dúvidas que uma chave começou a virar em sua mente. No primeiro episódio, nós falamos dos Big Players, os mestres da especulação que controlam o mercado. Você entendeu que o poder de influenciar os movimentos está concentrado na mão de poucos players. E que se subestimar essa verdade, estará fadado a ser engolido e perder dinheiro no mercado. Assim como a maioria esmagadora dos operadores que jamais alcançaram a consistência. Também te mostrei as quatro fases de desenvolvimento do trader. Essas fases são um marco obrigatório para qualquer um que deseja atingir o sucesso em suas operações. Já no segundo episódio da nossa série, você viu como identificar o rastro do dinheiro esperto através do volume. E além disso, também disponibilizei gratuitamente para você uma das melhores ferramentas do raio-x preditivo para te auxiliar a rastrear quando o Big Player está comprando ou vendendo. Em nosso último episódio, eu e Osney mostramos na prática, com exemplos reais, como utilizar essa ferramenta. Explicamos em detalhes como os ciclos do mercado acontecem. O que certamente te fez compreender por que os setups não funcionam e por que a maioria do mercado permanecem no prejuízo. Comprovamos o porquê a análise técnica tradicional, tape reading e price action são tão ineficazes e dificilmente trarão resultados consistentes para você. Eu sei que acabo ofendendo muitas pessoas ao dizer isso. Hoje em dia, ser diplomático, politicamente correto, extremamente escrupuloso e fazer todo o possível para não ofender ninguém é uma norma social vista com bons olhos. Mas eu acredito que eu não posso negar quem eu sou, a minha história, simplesmente para agradar os outros. Ainda mais quando eu sei que há milhares de pessoas, sem exagero, sendo pilhadas por diversos vendedores de cursos no mercado de trade. O próximo a perder dinheiro por não saber disso, poderá ser você. Eu mesmo, quando iniciei, gastei fortunas em treinamentos, livros, indicadores, robôs, salas de trade ao vivo e por aí vai. Sinceramente, pessoal, eu não me importaria em pagar os valores que eu paguei se realmente esses conhecimentos me trouxessem a consistência. Mas como vocês já sabem, não foi o caso. Foi dentro da BMF, no pregão Viva Voz, que em 2001 eu tive uma epifania ao ver um único operador movimentar o mercado sozinho e colocar todos os outros no bolso. Naquele momento, eu percebi que a bolsa é um jogo de gigantes e que se você quer ter alguma chance de tirar dinheiro do mercado, precisa compreender quem são esses jogadores e como eles jogam o jogo por detrás desse jogo. Sabendo disso, conseguirá fazer o mesmo que eles. Confesso que eu fiquei surpreso ao ver presencialmente no pregão da BMF como o Big Player atua nos mercados financeiros. Eu fui atrás de informações. No Brasil, eu não encontrei nada que falasse sobre a atuação dos Big Players, o Smart Money. Confesso que mesmo fora do país, não eram muitos. Somente alguns traders na Europa e nos Estados Unidos haviam percebido o mesmo que eu. E quando comecei a estudar com esses caras, conheci um mundo completamente novo sobre trade. O mundo onde tudo que eu havia aprendido sobre setups prontos, receitinhas de bolo, padrões gráficos, não serviam para nada. Eu tive que reiniciar meus conhecimentos e mudar completamente a minha lógica de trade. Mas valeu muito a pena. Finalmente, o mercado fazia sentido para mim e os movimentos já não eram mais aleatórios. Nitidamente, eu enxergava uma causalidade nos topos e fundos que se desenhavam em minha frente. Finalmente, me tornei capaz de tirar dinheiro do mercado com consistência. Desenvolvi uma lógica operacional que, de fato, funcionava. Eu entendi que o mercado é um ser vivo em constante mutação. Que ele não aceita ser colocado em uma caixinha de padrõezinhos pré-definidos e que ele pune rigorosamente aqueles que pensam dessa forma. Espero que você também chegue a esse patamar, porque vai ser extremamente gratificante e lucrativo. Para aqueles que entendem como o jogo funciona, o mercado é uma fonte de riqueza e abundância sem limites. Atingir a consistência no trade foi uma das melhores experiências que já vivenciei. Saber que você é capaz de tirar dinheiro no mercado, ainda mais entendendo que está atuando em um dos ramos mais concorridos e competitivos do mundo, é espetacular. Hoje, eu posso dizer de cara limpa, eu construí meu patrimônio e atingi minha independência financeira através do mercado, como trader, na frente das telas. Não estou dizendo que eu sou algum gênio ou prodígio do trade, muito pelo contrário. Quem está falando com você aqui só tem o ensino médio. Eu não sou formado em economia, matemática, ciências da computação, nem nada. O que eu tive de sobra no início da minha jornada foi vontade de aprender e eu diria que um pouco de sorte também. Fui abençoado pelo Criador de estar no momento certo, na hora certa, lá em 2001, no pregão Viva Voz. Porque aquele foi meu momento de virada de chave mental. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é totalmente possível para você. Mesmo se você, assim como eu, não tem formação na área, mesmo se você não sabe nada sobre o mercado ainda, e mesmo se você já opera, está prestes a desistir por conta da quantidade de loss que tem tomado na sua conta corrente. Você precisa de duas coisas nesse momento. Primeiro, é ter vontade de aprender. Segundo, aprender a coisa certa. Aquilo que realmente funciona. Desde 2017, eu e Osney disponibilizamos gratuitamente uma quantidade absurda de conteúdo no YouTube. Durante esses anos incríveis, eu descobri uma nova paixão em minha vida. Ensinar. Isso veio de encontro com algo que meu pai me colocou no meu coração. Depois de anos usando todo esse conhecimento em meu próprio benefício, ele me motivou a dividir tudo que eu sabia com outras pessoas. Durante uma conversa no almoço de domingo, enquanto eu compartilhava com ele que quase ninguém conseguia ganhar dinheiro na bolsa como eu ganhava, ele me disse que eu poderia ajudar a mudar essa estatística. Pelo menos aqui no Brasil. Afinal, eu já tinha passado por aquele período difícil de aprendizado e dos prejuízos. Aprendi muito sobre a lei da abundância. E começar a ensinar nos traders brasileiros foi uma das melhores decisões que já tomei na minha vida. Mas se eu preciso confessar, o que ocorreu assim que começamos a compartilhar esse conteúdo tomou uma proporção que eu não esperava. Eu não achei que isso iria acontecer tão rápido. O feedback das pessoas que tiveram acesso ao nosso conteúdo foi espetacular. Meu nome é Felipe, sou de Juiz de Fora, viajei algumas horinhas para estar aqui. Agora eu entendo o sato. Não é fácil estar falando assim para a galera, né? É um nervosinho aqui agora, que quase nem me chamou. Mas eu acho que era o mínimo passar esse feedback para vocês. E de repente estar encorajando algum aluno que está pensando em desistir, ou aqueles ainda que estão em dúvida para entrar para o raio-x preditivo. Infelizmente o tempo é muito curto. Eu sei que é muito curto para estar passando toda a minha história aqui. Mas aqui é de uma família de nordestinos, veio parar em Minas. E assim, mas resumindo, minha expectativa de vida era viver de salário. Trabalhar de dia, trabalhar à noite, ralar para caramba para sobreviver, né? Que é o que acontece hoje com a grande parte da população. E o raio-x preditivo foi uma porta que se abriu na minha vida para mudar essa história. Não estou tão alavancado como o aluno da BMW que o Sato contou. Mas assim, eu creio que a liberdade começa na nossa mente. E hoje eu me sinto com a liberdade financeira. Já consigo viver de renda especulando com raio-x preditivo, investindo em outros ativos. Não foi fácil, não é fácil. É muitas horas vendo a cara do Sato de madrugada. Minha esposa até reclama que de vez em quando à noite eu falo de madrugada fazendo umas perguntas para o Sato e ela quer saber quem que é o Sato. Agora que você vai falar mesmo, hein? Com o microfone na mão. Vai catar o controle da TV aí. Mas, como o Osney disse, não depende de vocês, mas o caminho é o raio-x preditivo. Eu sou testemunha disso. Conhecia outros métodos? Fazia outras coisas? Na verdade, eu conhecia o Osney desde 2011, através do canal do YouTube. Legal. E sou aluno desde o início do raio-x preditivo. Nunca operei com outros métodos, não. Só com raio-x preditivo mesmo. E eu creio que vocês são instrumentos de Deus aí para estar mudando a vida de muita gente nesse país. Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Felipe, eu sou aluno do Raio-X desde dezembro de 2019. Com quatro meses de curso, ignorando todos os avisos do Sato e do Osney nas aulas, né? E sem terminar o curso. Achando que eu sabia alguma coisa do mercado, eu aportei mil reais na bolsa e consegui perder em dois dias. Retornei, terminei o curso, refiz o curso cinco vezes até o gain se tornar constante. Treinei muito. Hoje em dia, o gain se tornou um hábito para mim no simulado. E hoje, dia 29 de setembro de 2020, eu entrei na conta PRD novamente. E com duas operações, usando o Sato Stop & Move, na zona saudável de trade, eu consegui faturar mil e duzentos reais. Com apenas duas operações. Eu só tenho a agradecer por todo o conteúdo e pela seriedade do curso. Muito obrigado. Fala, Satinhos Neizito. Tranquilo. Primeiramente, gostaria de agradecer por todos os ensinamentos passados. Eu já disse isso em comentários inscritos. Vocês me acompanham também lá. Antigamente, eu operava dentro de um contêiner e hoje eu tenho a possibilidade de montar minha própria salinha de operações. E como não é novidade, eu agradeço por eu ter me transformado nessa pessoa humilde, com entendimento nos movimentos do mercado. E isso eu só consegui por conta do trabalho de vocês aí do Raio X Preditivo. Gratidão eterna. E como eu disse, é uma reviravolta na minha vida. E eu era um nóia das drogas e hoje praticamente virei um trader profissional. E graças a vocês, trabalho magnífico que vocês fazem. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Vamos ver logo o Raio X na estrada aí que eu quero dar mais um abraço em vocês. Tamo junto. Gratidão. Gratidão eterna. O curso Raio X Preditivo mudou a minha vida financeira. Não só minha vida financeira, como também minha forma de enxergar o mercado. De forma profissional. Porque você entenda a causa daquele movimento. Por que o preço subiu. Por que o preço caiu. Então, entender a causa daquele movimento faz toda a diferença na vida de um trader. Os Necola ou Sato são excelentes professores. De forma que você entenda fácil. Uma didática excelente. A equipe de suporte, vocês podem tirar a sua dúvida. Que eles respondem rápido. Então, toda a equipe do Raio X Preditivo estão de parabéns. Raio X é fluxo. Raio X é foda. Olá, pessoal. Eu me chamo Carolina. Tenho 31 anos. E sou de Londrina. Eu conheci o Raio X há mais ou menos um ano. Porque meu marido começou a se interessar por Bolsa de Valores. Começou a pesquisar vídeos. E acabou descobrindo o projeto Bolsa de Valores do Zero. Do Raio X, né? Ele assistiu todas as aulas do Osney. Acabou se tornando aluno do Raio X. Como ele trabalha, ele é empresário, ele é fisioterapeuta. Ele não tinha tanto tempo para estudar. Acabou me puxando para esse mundo. Nós temos quatro filhos. Eu sou formada em estética. Mas desde que nós tivemos as duas últimas filhas, né? Que hoje tem dois e três anos. Eu não atuo mais. Então, eu só ficava em casa. Trabalhava em casa, né? E acabou que eu tive tempo. Estudei bastante. Passei por todas as aulas do curso. Pela conta demo. E acabei me tornando a trader da nossa família. Nós temos muita gratidão pelo Raio X. Nossa família é muito grata. Porque eles mudaram a nossa história em vários aspectos. E eu acredito que nós não conquistamos nem um por cento do que a gente tem para conquistar ainda. A gente tem muita sorte de ter caído direto no Raio X. Foi nosso primeiro curso. Foi onde a gente começou. E quem ensinou tudo para a gente foi o Osney e o Sato. Então, muito obrigada. Vocês são parte da nossa história. Parte da nossa família já. Muito obrigada. Bom, eu vou falar um pouco do Raio X preditivo. Curso adquirido há seis meses. Eu comprei. Maravilhoso. Só tenho gratidão com os ensinamentos, com a técnica, com a visão ampla, com os indicadores. Só tenho gratidão. Cada dia estou melhor. Cada dia com uma visão melhor sobre o mercado. Graças ao Raio X preditivo. Sato Osney. Estou aqui para deixar um abraço para vocês. É muito bom ser um aluno do Raio X preditivo. É maravilhoso estar junto com vocês. Quero deixar aí um abraço para vocês. Tudo de bom. Raio X preditivo. Mais que um método, uma nova visão. Pessoal, meu nome é Danilo. Tenho 31 anos. Sou de Santos, São Paulo. Ser aluno do Raio X preditivo para mim é uma honra. Fico muito contente por pegar os ensinamentos e a experiência. Do Sato e do Osney. Estou trabalhando, estudando para colocar tudo isso em prática e ser vencedor no mercado também. Valeu. Aqui no restaurante BH, quem está comigo digita eu. Ao X preditivo, mais que um método, uma nova visão. Tamo junto, Sato e Osney. Logo, estávamos difundindo conhecimento por todo o Brasil e mudando completamente a forma de enxergar o mercado. E o melhor, a vida das pessoas. Obviamente, o que você aprendeu nessa série de vídeos é só uma pequena parte do que eu absorvi nesses últimos 20 anos. Seria humanamente impossível passar tudo o que eu aprendi em tão poucos vídeos. Para aqueles que desejam ter acesso a todo esse conteúdo, além do material gratuito do YouTube, eu, juntamente com o meu grande amigo Osney, criamos o treinamento Raio X Preditivo. Nosso objetivo, ao criar esse treinamento, foi o de formar o maior exército de traders vencedores do mercado. E preciso dizer que estamos cumprindo muito bem essa meta. Quero que você saiba de uma coisa. Quando coloquei esse treinamento no papel, eu tinha algumas coisas bem claras em minha mente que não poderia faltar. Tinha que ser focado na causa dos movimentos e sem perder tempo com o efeito, ou seja, com os preços. Os alunos deveriam ter acesso somente à informação de valor e que, de fato, funciona na Bolsa de Valores. Tinha que ser voltado a ensinar o que realmente dá dinheiro para um trader. Desenvolver lógica operacional sem essa de ensinar receitinhas de bolo, setupzinhos, padrões de candle gráfico, fluxo de ordem e o caramba. Pois é isso que, de fato, separa um trader de verdade de um juvenil que acha que vai descobrir o santo grau e ficar rico de uma hora para outra na Bolsa. Outra coisa que não poderia faltar nesse treinamento eram as ferramentas exclusivas e focadas na atuação dos big players. E foi assim que trouxemos diversas ferramentas dessas para o Brasil. Outras eu mesmo desenvolvi, todas focadas nas causas dos movimentos e no fluxo deixado pelos big players. Decidimos disponibilizar gratuitamente esses indicadores a todos os nossos alunos. Além disso, eu fiz questão de acompanhar os alunos de perto. Foi por isso que criamos uma mentoria exclusiva para todos os alunos. E foi assim que, nos últimos três anos, todos os domingos à noite, eu tenho feito estudos ao vivo com meus alunos. Sim, os alunos enviam suas operações reais e eu corrijo cada uma delas ao vivo. Nessas mentorias, eu corrijo erros e reforço os acertos. Além disso, estudamos juntos o cenário da bolsa para a semana que irá se iniciar. Para quem não pode assistir ao vivo, as aulas sempre ficam gravadas. Mostro também quais são as ações que eu estou de olho para minhas próprias operações. Não são indicações, mas acredito que seja justo os alunos saberem o que eu estou fazendo e os resultados de meus próprios trades. Para os iniciantes, o Osney criou um curso sem custo adicional dentro do raio-x preditivo chamado curso de nivelamento, onde ele ensina do zero tudo o que o iniciante precisa saber para conseguir acompanhar as aulas teóricas e práticas do raio-x preditivo sem ter dificuldades com termos e conceitos básicos. Ou seja, mesmo que você seja um iniciante começando do absoluto zero, conseguirá compreender tudo que é ensinado no treinamento. Para ajudar aqueles que tinham um pouco mais de medo ou dificuldades para sair da teoria e partir para a prática, criamos o Satos Replay de Mercado, uma plataforma onde é possível simular suas operações de forma acelerada e, é claro, sem precisar arriscar seu capital. Nenhum grande atleta vai para um jogo sem treinar. E nesse simulador, é exatamente isso que você vai fazer. Por fim, e apesar de sabermos que estávamos criando o mais completo e eficiente treinamento de trade do Brasil, decidimos que não iríamos cobrar o valor absurdo que é praticado pela maioria dos educadores por aí. E foi exatamente isso que fizemos. Olha, depois que eu encontrei a visão de mercado que buscava, eu passei a estudar com grandes traders estrangeiros e não foi barato, pessoal. Em um único curso, cheguei a pagar mais de 10 mil dólares. Sem falar nas ferramentas. Eu mesmo cheguei a assinar uma plataforma gringa que eu tive que pagar 4 mil dólares para ter o direito de ter o sinal da Bovespa e da BMF pagando mais 2 mil e 500 dólares por ano. Ou seja, informação de qualidade custa dinheiro, pessoal. Se o raio-x preditivo custasse hoje 15 mil reais, sinceramente, seria muito razoável. Porém, eu queria realmente democratizar esse conteúdo todo e decidi, então, cobrar menos da metade desse valor. Ou seja, menos de 7 mil e 500 reais. Conversando com os NEI e apesar de sabermos que já estávamos cobrando muito menos do que esse conhecimento revolucionário valia, entendemos que 7 mil e 500 reais seria ainda um valor inacessível para a maioria dos traders brasileiros e, por isso, decidimos que precisávamos melhorar essa oferta e praticar um valor ainda menor. Quem sabe, metade desse valor. Algo na casa dos 3.750 reais. Depois de refletirmos ainda mais, por fim, ficou decidido que se era para democratizar o conhecimento, se a lei da abundância, de fato, era uma bandeira para nós, iríamos fazer completamente diferente da maior parte das escolas por aí. Então, decidimos fazer menos que a metade desse valor. Ou seja, menos do que 1.875. Mas bem menos mesmo. O valor que decidimos praticar foi 12 parcelas de R$ 99,16. Se você já opera, sabe que esse valor é muito fácil de se perder ou de se ganhar no mercado em um único dia. Acredito que tudo o que oferecemos nesse treinamento ultrapassa muito em valor o preço que cobramos. Principalmente, considerando tudo o que incluímos. como mais de 12 horas de aula teórica, 12 horas de aulas práticas passo a passo, acesso gratuito a todos os nossos indicadores lançados até hoje, todos focados, pessoal, na causa dos movimentos. Minha mentoria exclusiva para alunos todos os domingos com análise de case de alunos e estudo de ativos. Curso de nivelamento voltado ao iniciante, ensinando tudo sobre Bolsa do Absoluto Zero. 5. Plataforma com simulador e o Satos Replay de mercado para treinar e colocar a metodologia em prática. Enfim, dito tudo isso, eu quero aqui deixar o meu convite para você. Se você deseja fazer parte desse exército de traders preditivos, se quer finalmente virar o jogo na Bolsa de Valores e parar de focar no efeito, desenvolver uma leitura profissional alinhada com a visão dos mestres da especulação, isto é, dos big players que comandam o mercado, venham a fazer parte desse treinamento que é muito mais que um método, é uma nova visão. Estamos encerrando hoje nossa série dos vídeos mestres da especulação e somente durante esta semana estaremos fazendo uma condição absurda de matrícula para quem está assistindo esse vídeo e deseja, né, fazer parte do raio-x preditivo. Vamos parcelar os R$1.119 em até 12 vezes sem juros. Isso mesmo, sem juros dá menos que R$100 por mês. Eu acredito tanto no que eu estou ensinando e nos resultados que você irá ter ao colocar esse conhecimento em prática que assim que você efetuar seu pagamento a minha equipe irá liberar o curso completo para você. Você vai lá, você vai assistir, né, você vai experimentar o curso e se em até 7 dias você entender que por algum motivo o raio-x preditivo não é para você, nós iremos devolver integralmente o valor investido sem fazer perguntas, sem chateação, basta você nos enviar seu e-mail pedindo o cancelamento do seu curso. Geralmente, as pessoas só liberam os primeiros módulos e somente após o período de garantia é que elas liberam o restante. Eu sei que esse conteúdo é top, eu não preciso disso. Você irá receber 100% do conteúdo de uma única vez. Já no seu primeiro dia de acesso, eu não tenho mais o que te falar. Aqui nessa página tem todas as informações que você quiser sobre o curso depoimentos de pessoas comuns que já se cansaram de perder dinheiro e que agora começaram a tirar dinheiro do mercado. Então, clique agora no botão abaixo, faça sua matrícula e nos vemos no treinamento. Um grande abraço. e nos vemos no treinamento. Obrigado.